Há pessoas que dizem, tá bom, a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, mas, Bíblia para lá, eu vou estabelecer as minhas próprias regras. Esta pessoa é, em potencial, uma pessoa que está brincando de Deus. Quando eu ponho o que Deus diz a par e sigo as minhas regras, esta pessoa está brincando de Deus, está negando a sua humanidade. E naturalmente, no livro de Ezequiel 28, o Senhor disse isto, olha só. Filho do homem, diz ao Príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E ele disse, não passas de homem, não és Deus. Há muitas vezes, nós vivemos como se fôssemos Deus, como se fôssemos Deus. E, às vezes, nós entramos em uma forma de vida de turbilhão que adoece. Eu disse esta manhã, esse é um problema que, às vezes, eu tenho que identificar e frear na minha vida. Eu fiz nesses dois anos, amado, o que eu não conseguiria fazer com 25 anos de idade. Isso me estressou, são 600 horas de avião, é o fuso horário, não dorme aqui, não dorme lá, não come direito, sabe, compensando o que eu tinha que fazer. E Deus disse, para, a igreja é minha, não é tua, não és dono de nada, eu te confiei em povo, eu já estabeleci a igreja. Então, às vezes, nós tentamos brincar de Deus. Isto causa frustração, às vezes causa fadiga, fracassos, enfermidades, porque nós não podemos desassociar que nós somos um corpo que tem uma alma, que é habitado por um espírito. E a igreja, normalmente, cuida do espírito, mas é difícil, nós temos um tempo para cuidarmos do corpo. E nós temos, agora, uma jornada de oito mensagens para cuidarmos disso. Portanto, você sabe, quando todo o nosso metabolismo está bem, nós não temos enfermidades. Mas, quando ele se desequilibra por causa de uma destas áreas que eu lhe mostrei, vem a doença. Então, se você tem um metabolismo com problemas, um sistema nervoso desequilibrado, o que você espera? Mal, doença, enfermidade. Portanto, nós vimos, esta manhã, só para aqueles que não estiveram aqui, que o primeiro passo para vivermos uma vida saudável é reconhecermos, nós não somos Deus. Isto é a primeira questão. O que eu me recordo do meu pai dizia, eu não preciso de férias, eu vou descansar no túmulo. E ele morreu com 60 anos. Ele não precisava de férias, nunca descansou, nunca parou. Era jovem, morreu com 60 anos. Então, a primeira coisa que nós temos que admitir, nós não somos Deus. Segundo, nós não temos poder para controlar a tendência de fazer o que sabemos que não é saudável. Eu não posso fumar, mas Deus quando quiser, tira o vício de mim, eu vou fumar. Ou então, eu não devo fumar, mas quando eu quiser eu paro. Você não vai parar nunca. Eu não devo comer gordura do churrasquinho, mas eu vou comer hoje. Eu como amanhã. E depois, um dia vai ao médico, o médico diz, o senhor está cheio de esclerose dentro das artérias, tem que operar o coração, vai colocar uma válvula, você pode morrer. E a pessoa começa a dizer, mas onde está Deus? E Deus diz, mas onde cuidas do teu corpo, da tua saúde? Então, esta tendência de fazermos o que sabemos que não é saudável, nós não podemos controlar, tem que ser Deus. Terceiro lugar, a vida fica sem controle quando há um desequilíbrio de saúde. Portanto, o primeiro passo, quando eu chamei esta manhã os irmãos aqui à frente, e disse, a primeira coisa que você tem que fazer, ser honesto acerca das suas dores, das suas feridas, das suas emoções, das suas mágoas, dos seus remorso, dos seus ressentimentos. Deus, encare as coisas que você fugiu a vida toda, que não quis encarar. Reorganize, conserta o que tem que ser consertado e tem que ser reorganizado. Porque muitas pessoas têm áreas, destas 18 que eu mostrei, quebradas, dolorosas, podem vir aqui 100 vezes na frente, eu oro. Mas se você não se libertar disso, se você não for a raiz da questão, você vai continuar sendo doente. Eu sei que eu precisava de tratar deste assunto, porque algumas pessoas estão sendo devastadas, porque carregam feridas emocionais por longo tempo, e essas pessoas se tornam vítimas. Você não vê, às vezes, as pessoas dizerem, eu sou uma vítima. Eu não quero que você se habitue a fazer de uma doença um ganho, porque há pessoas que precisam de estar doentes para que o marido dê mais atenção, para que a esposa olhe melhor, para que alguém faça uma canjinha, alguém diz que ama. Você não precisa de ser vítima. Isso é doloroso. Você não nasceu para ser vítima. Você nasceu para ser um vencedor. Um vencedor em todas as áreas. Portanto, muitas pessoas estão doentes, porque estão presas ao seu passado. Pastor, isto não deveria ter acontecido. Pastor, eu não deveria ter decidido daquela forma. Pastor, eu tenho culpa, eu tenho vergonha, eu tenho remorso. Isto adoece. Isto adoece. Porque a pessoa começa a ser afligida, começa a entristecer-se, e ela não percebe. Quando, às vezes, vem um infarto, vem um AVC, vem uma trombose, vem um problema dermatológico, vem um problema de coração. São situações que a igreja de Jesus tem que oferecer a solução. Nós não podemos dizer às pessoas, venham aqui na frente, vamos orar, sem que elas identifiquem a raiz do seu problema. Portanto, hoje, agora, neste culto, nós vamos dar o segundo passo para voltarmos a ter saúde. Porque Deus levou a igreja esta manhã ao primeiro passo, e agora vai nos levar ao segundo passo, que é o chamado passo da esperança. Deixe-me voltar a falar sobre Mateus 5, 4, por favor. Diz assim a palavra, bem-aventurados, felizes, macarioi, aqueles que choram. Porque se você chora por uma razão correta, é porque você quer esperar alguma coisa disso aqui. E ele disse, você vai ser consolado. Você pode estar hoje aqui chorando diante de Deus, mas a esperança lhe levará à saúde e à cura. Bem-aventurados choram, porque serão consolados. Então, Deus está mostrando que quando a vida se torna dolorosa, quando as coisas não estão corretas, física, emocional ou espiritual, o ser humano adoece. Quantas vezes você ouve dizer assim, Mas aquele irmão parecia que tinha tanta saúde e morreu, de repente, jovem. Você sabe quantas mágoas, às vezes, um coração guarda? Quantos remorsos, quantas dores emocionais. Lembre-se de uma coisa, os médicos chegaram à conclusão, Mais de 90% das doenças físicas são psicossomáticas. Elas começam aqui, na mente. Somos nós que as produzimos. Portanto, Deus está mostrando Que quando você encara as feridas, Quando você encara os maus hábitos, Quando você encara as dores, Deus dá esperança para a solução. E qual é a solução? O milagre. A cura. Você volta a ter saúde. Você não pode ter saúde sem esperança. Porque você pode ficar 40 dias sem comer. Você pode ficar 8 dias sem beber. Você pode ficar 5 minutos sem ar, sem respirar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se você ficar 1 segundo sem esperança, você morre. O que que diz o provérbio 18, 14? Diz a verdade do que eu lhe estou mostrando. Olha só. Ele diz assim. O espírito firme. Ele sustém o homem na sua doença. Se eu estou bem espiritualmente, Eu posso passar por uma doença. Mas eu venço. Eu luto. Mas, se o meu espírito está abatido. Quem pode suportar? Quem é a vida? Quem é o homem? Que pode suportar uma doença, Se tem o seu espírito abatido. Se as coisas não estão bem. Se há um desequilíbrio no metabolismo. Se há um desequilíbrio...